Música E toda vez eu sinto o seu perfume Eu não tenho vontade de fazer amém Ai que delícia E toda vez eu te vejo me sinto o seu perfume E tu és o mar de igrejas Eu não tenho vontade de fazer amém Eu não tenho vontade de fazer amém Eu é o meu Deus E toda vez eu te vejo E eu consigo ser um perfume Nós somos極izados Nasceu pra mim pra July Com ladinho, com ladinho, com ladinho Vem na terra, até desarrumada, é por verga Não dá certo pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar com ladinho, com ladinho Puxa, menino, velho, olha o swing de loja Puxa, menino, velho, olha o swing de loja Puxa, menino, velho, olha o swing de loja